Relação Andrômeda e Dilan A Iada-Nave, Andrômeda, desenvolve uma relação única com o Capitão Dilan anti-viagem em Slipstream. Slipstream, é uma forma de viagem interestelar na série, essencial para a exploração galáctica adaptação de romances de Alan Colley e Shrizbunt. Andrômeda é baseada nos romances T-Ig Cruzad escritos por Alan Colley e Shrizbunt dragões espaciais. A raça alienígena conhecida como dragões espaciais é uma das muitas ameaças encontradas pela Andrômeda máquinas de guerra nietzscheanas. Os nietzscheanos possuem impressionantes máquinas de guerra, refletindo sua cultura militarista lealdade da Iá. Andrômeda demonstra lealdade ao Capitão Unti, mas também questiona suas decisões éticas. A raça alienígena conhecida em Slipstream. A raça alienígena conhecida em Slipstream. A raça alienígena conhecida em Slipstream.